E aí, galera do Leste do Mato Grosso, eu tenho aqui um recado importante pra vocês. O dia da final do Bom de Lição está chegando! Quem será o campeão do Bom de Lição 2021? Vamos descobrir isso juntos, é isso mesmo! Eu vou estar com vocês no sábado, dia 16 de outubro, no YouTube e no Facebook Adventistas Leste Mato Grosso. Um grande abraço pra vocês e a gente se vê! Até lá!